Fala pessoal, tudo beleza? Tudo bem? Hoje vocês vão ter um vídeo especial onde Momo vai ensinar como fazer uma rotina de skincare completa, só que no meu rostinho. E os produtos, ó? De primeiríssima linha. Então se vocês quiserem aprender uma rotina de skincare completa, fica com esse vídeo até o final para ver inclusive um teste de toque. Toque de seda. Gente, olha como é que ela parece uma santa, olha. E se você estiver curioso para entender por que a gente está de pijaminhas combinando, é porque domingo é dia dos namorados e eu vou fazer uma live cozinhando para o mozão. Então não perca domingo às 11 horas da manhã a live de namorados do Parzinho Nerd. Agora fica com o vídeo. Tchau, tchau. Olá pessoas, tudo bem? E aí pessoal, tudo beleza? Então, no vídeo de hoje nós vamos fazer um skincare no mozão. Cuidar da minha cut de bebê, na verdade? Ah, pele de bebê. É, de um bebê bem suado. Ai, vamos utilizar de uma rotina diária de skincare. Skincare. Não vou fingir de machão não, eu tô curtindo demais isso aqui, acho que vai ser gostoso. Então vem comigo? Bora, vamos lá. Voltamos com o mozão já preparado. Tô aqui quietinho, já preparado para entrar no meu relaxamento facial, bebê. Então agora eu vou apresentar para vocês o passo a passo do skincare noturno. Que nome mais chique, né? Skincare noturno. É uma rotina que poderia, né, habituar, criar esta rotina. É, para mim é uma rotina de um dia, mas ficou legal. Mas se gostar, e aí? Vai, vou, é. Vai continuar, né? Vou, vou. Vai fazer os dois aí. É? Mas hoje eu vou relaxar, só sei disso. Ai, meu Deus. Soltou do seu, bebê. Então vamos lá, vou mostrar os produtos para vocês. O primeiro passo, o mozão lavou o rosto com esse sabonete Natura Facis. Ele é um sabonete em gel para todo tipo de pele. Como eu estou utilizando produtos com peles oleosas, eu não sei ainda qual que é o seu tipo de pele. Minha pele é manteiga. É. É, se raspar aqui dá para passar no pão. Então eu estou utilizando os produtos corretos. Então vamos lá, vamos para o segundo passo. O segundo passo é indicado passar o esfoliante, eu estou utilizando esse esfoliante Assepsia, uma vez por semana, dependendo da pele, duas vezes por semana. Ainda mais eu que uso maquiagem, eu já gosto de esfoliar umas duas vezes por semana. Esse sabonete líquido com esfoliante, ele é para pele mista e oleosa, ele é potente na ação de antiacne, então vai ser bom para o mozão, e controla oleosidade e brilho. Então se você tem aquela pele parecendo que de coxinha, né, frita, este produto vai te ajudar a resolver. E para vocês, homens do Brasil, se não quiser utilizar isso, todos nós sabemos que bom para tirar oleosidade é sabão líquido ou então detergente IP, né? Você pode fazer um skincare com detergente IP também. Jesus, gente, não segue essa orientação dele que vai dar ruim demais. Finalizando com veja que é destringente. O terceiro passo... Vamos parar de avacalhar. Agora o mozão vai relaxar. Chega de piada, pessoal. Momento namastê, de relaxamento, para não dar ruguinhas de expressão. O terceiro passo é essa água micelar da Garnier Skin Active. É uma água micelar de anti oleosidade. Ela limpa, demaquila, no meu caso que eu uso maquiagem, hidrata, uniformiza e tem um efeito mate com vitamina C. Então, vamos passar agora no mozão. Vou ligar aqui. Vamos passar a água micelar. Já coloquei aqui no disquinho. Sempre de dentro para fora e com movimentos para cima. Para tirar todo o resíduo que tiver no rosto. Qual a sensação, amor? Suave. Um cheirinho gostoso disso. É, né? Muito suavinho. Deixa eu ver. Qual que é a função desse treino? Ah, ele vai limpar, vai higienizar, tem vitamina C. Vitamina C é muito bom para o rosto. Evita rugas. Sinais de expressão. Então, quando você rir, fica com sinaizinhos aqui na testa. O bigodinho chinês. Então, pronto. Terceiro passo. Ok. Agora, nós vamos para a máscara que eu comprei na loja Loretta. Ela tem colágeno. Vou mostrar aqui para vocês. É uma máscara hidratante de colágeno. Hidrolisado. E possui ingredientes nutritivos para tornar sua pele luminosa e saudável. A máscara promove hidratação profunda, tornando macia e luminosa. Olha só, Muzão. Eu gostei disso aí. Então, eu vou tirar a máscara daqui. O Mô vai ficar com de 15 a 20 minutinhos. E depois nós voltamos. Ok? Então, vamos lá. Vou tirar a máscara. Nossa, ela é bem hidratadinha. Olha. Que linda. Já tem o cheirinho gostoso. Olha o cheirinho, ó. Hum. Um cheirinho de química, mas de um produto químico gostoso, assim. Vou abrir aqui. Então, vamos lá. Está geladinha. Um, dois, assim. Ah. Amor. Oi. Eu sou o homem da máscara de hidratação. Então, pronto. Isso, crianças. É ela ignorando completamente a minha piada de novo. 20 minutinhos. A gente volta. Não, isso não é comum. Já passou o tempo do Môzão com a máscara. Qual a sensação, amor? Eu sou o homem da máscara de colágeno. Então, vamos tirar. Uau. Que coisa linda. Não sei por quê. Não me vi no espelho, mas estou me sentindo o próprio Janequina. Vamos massagear para o produto aderir na pele. E só movimentos circulares. E aí, agora... Nossa, amor. Que sensação boa disso. Vou utilizar uma maquininha de massagem facial, Môzão. Sério? Sério. Eu adoro maquininhas. Essa maquininha, ela vem com vários refis. Um seria para esfoliar. Que legal. Aí, vem com vários encaixes. Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tira aqui. Aí, você troca. Aqui tem o massageador. Tem o disquinho para esfoliar o rosto, para fazer a limpeza. Tem outros que é de depilação, tanto para o rosto, sobrancelha, perna e etc. É da marca Filco. Vou mostrar para vocês. Então, vou encaixar aqui. Encaixou. E agora, voltamos ao skin care. Tchau. Vou colocar aqui na velocidade 1. Eu venho te falar que são 5, velocidade, creu, creu. Tivemos machucando sem sala, tá? Tá de boa. Pronto. E aí, amor? O que você achou da experiência? Isso é muito gostoso. Então, vamos ao próximo passo. Então, o rosto já absorveu todo o produto. A pele já está bem hidratada. Olhando aqui, é notável. Estou me sentindo o próprio Thiago Laceira. Que merda, hein? Sabia, não? E o último passo vai ser este sérum da marca Maxi Love. É um sérum 3 em 1 com vitamina C, rosa e mosqueta e ácido hialurônico. A gente vai colocar de 3 a 4 gotinhas no rosto. Ele absorve muito rápido. Ele absorve muito rápido. Movimento circular. Ele espalha muito bem. E absorve muito rápido também. Cheirinho bom, né? Muito suave. Finalizamos, amor. Não. Não? Não. Ele não merece. Quero mais. Quero mais. Tem que continuar, gente. Dá mais um passo aí. Mais uns 3 passos, pelo menos. Pode continuar. Cafuné não faz parte do processo de skincare, não? Meu Deus. Você vê um cafunézinho aqui na cabeça? Ai, gente. Mas, por enquanto, a gente finaliza, né, amor? Tá bom, então. Eu tô bonito igual o Thiago Lacerda? Não! Ah, tá linda. A pele tá bem hidratada. Se você passar a mão assim, você vai sentir... Pode já, né? Pode, pode. Então vamos à minha expectativa? Faça o teste de toque. Que rufem os tambores. O teste de toque ficou mal, né? O teste de toque. Mas agora nós vamos falar de uma coisa muito séria. Você que é homem, perca esse preconceito. Quando chegar a idade correta, faça o seu teste do toque. A prevenção do câncer de próstata é muito importante. Chega de preconceito, faça o teste do toque. Mas no caso aqui é o toque da pêndula. Ficou a veludata, né? Ô, amor! Ô, amor! Ô, não tô zoando, não. Ô, amor! Caramba, mozão! Caralho! A sensação... Cara, a sensação é que eu tô tocando na minha pele de quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Olha só. Caramba! Com a pele boa. Quero mais! É? Nossa, cara, muito legal! Eu consegui convencê-la de fazer o skincare diário noturno. Claro, ela vai fazer pra mim, que top! Então vamos finalizar? Nossa, peraí. Gente, olha, que pena que vocês não podem tocar na minha pele, porque só quem pode é ela, né? Mas, nossa, sério, tá? Nossa, muito gostoso. Acho que eu vou ficar... Tem aquele meme, né, Edu? Bora, finalizamos, ó. Então finalizamos o skincare noturno. E se você gostou, o que você faz, mozão? Não esquece de curtir, compartilhar, clica no... Como é que é? Essa parte é sua. Clica no sininho. Clica no sininho. Pois é, eu só falo a parte do clica no sininho, eu sei que sabe os outros. Ajuda a gente. Não se esquece de inscrever no canal. Confundi tudo agora. Finalizamos o vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. E clica no sininho, meu filho, vai. Meu filho e minha filha, não perca a oportunidade de ter mais esses vídeos de skincare. E homens, pratique o skincare. Vale a pena. Eu recomendo. Então um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.